A gente vai mostrar agora os bastidores do programa Espaço de Arte Cicelga durante o ano de 2016. Acompanhe aí esse momento de descontração e alegria. Olá, como vai? Venha comigo. Venha comigo. Aguarde. Aguarde, é? Ai. De novo? Não saia daí, aguarde. Ah, é? Eu esqueço esse bendito, não saia daí. Temendo de trabalho, todos que eu vou botar um porno no fogão? Ai, meu Deus do céu. Eu vou botar um porno no fogão. Tá gravando isso, tá? E ele vem olhar. Soma. Hã? No meu curso, eu ensino. Vai. Deixa eu... Pode entrar muito. Agora, agora eu tô em sua conta. Dá um curte aí, um coraçãozinho no momento. Nem tô gravando. Não é engraçado, né? E é mais quente ela, né? Você sente logo, assim. Sério? Ah, atrapalhou aí, ó. Ela vem do excursor. Ô, meu Deus. Ai, ai. Vamos lá, então. Cara de sono. Ela tá fazendo graça lá do outro lado, ó. Para aí, mulher. Ah, é pra falar? É mais do que o que eu tô falando aqui. Você não tá pegando, não? Terminando. Espero por vocês. Estamos aqui aguardando vocês. E até a próxima dia. Eu te aguardo lá. Obrigada. Até a próxima. Até uma próxima. Vem pra Selga. Encerrando, então, o nosso último programa do ano de 2016, eu, em nome de toda a equipe do Espaço de Arte Selga, quero desejar a vocês um ótimo final de ano e que 2017 seja um ano maravilhoso e cheio de conquista na vida de vocês. Doe. Obrigado.